Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje eu venho aqui com a mesma cara assim, como vocês sabem, é a continuação do vídeo que eu dou 5 dicas de como você organizar seu guarda-roupa, isso mesmo, hoje eu venho aqui com esse vídeo mostrar a organização do meu guarda-roupa, se o que eu falo lei pra vocês naquele vídeo, se realmente é o que eu faço, inclusive vou deixar ele aqui no cards, tá? Você clica, vai lá assistir, se você não assistiu ele, assiste ele, aí depois tu vem me assistir aqui, beleza? Então, antes que eu continue com o vídeo e eu chame a vinheta, eu já vou pedir pra você fazer o que? Eu tô animada hoje, tá do nada, é porque eu tô me sentindo bem, bem menininha, bem bonitinha, porque eu tô maquiada, quando a gente se maquia, a gente se torna outra pessoa, na verdade. Então é isso, antes de continuar com o vídeo, como eu tava falando, eu vou pedir pra você fazer o que? Já se inscrever no canal, como sempre, né? Clica aí embaixo, tá? Inscrever-se, clica, se inscreve, ativa o sininho também, porque toda vez que eu postar um vídeo, é o seguinte, eu vou postar o vídeo, tu vai ser logo notificado, eu acho que eu dei uma cuspida, inclusive, mas enfim, desculpa, gente. Você vai receber a notificação, aí você vai vir logo me assistir, tá? Não esquece também de deixar seu comentário e também não esquece de compartilhar, como sempre eu peço, agora sim, roda a vinheta. Vamos lá, gente, eu espero que fique bom essa gravação, com a nitidez boa, eu vou mostrar primeiro essa parte das portas, tá bom? Pra vocês verem. Ó, aqui é a parte de vestido longos e vestido curtos. É até aqui embaixo e eu vou explicar aqui pra vocês. Aqui tá separado por cores, como eu falei pra vocês. Aqui é um vestido preto e eu coloquei esse casaco aqui, porque ele faz um volume que pra dobrar me incomodou. Eu acabei colocando ele aqui. Aí aqui vem um vestido preto com as estampas, aí vem esse vestido lilás com estampa, que puxou o teu rosinha, veio pro rosa mais escuro, veio pro rosinha mais claro, que puxou pra... que aqui tem laranja também, tá vendo? Puxei pro laranja, que veio aqui pro amarelo, com verdinho, que puxou pra esse amarelo, que puxou pro branco. Aqui são os vestidos longos, até esse casaquinho aqui de crochê, certo? E aqui vem vestidos curtos, sendo que assim, aqui é um macacão, aí eu tento manter o padrão de macacão. Se eu tiver mais macacão preto, eu mantenho. Se vem vestido preto, aí eu tento manter. Se é tomara que caia, eu tento colocar dois tomara que caia preto, certo? De manguinha. E aqui tem uma camisa, aqui é uma camisa, na verdade, mais longa, que eu achei bacana em pendurar. Então, o padrão dos cabides, tá vendo? Tudo pra ficar mais assim, é visualmente mais bonito, né? Mas é muito bom. Fora que aqui ainda eu não tô com os cabides que dá pra colocar o tomara que caia em pendurado direitinho, e aí eu coloco aqui dentro. Sabe? Mas tem peças que é muito fininha também, e aí você se adequa. Mas os meus cabides são todos desse padrão aqui, tá? Então, é essa divisão de cores, entende? Que fica melhor pra você ver. Você fala, hoje eu quero vestir uma coisa preta, hoje eu quero um rosa. E você consegue ter uma visibilidade maior. Por isso que a quinta dica, a questão de vestir em cabides, é tão importante, né? Eu comprei já que eu, mas você compra do que você quiser, tiver condições, enfim. Aqui temos papel higiênico, pra limpar a bunda, normal. Ó, ali atrás, gente, são coisas que eu tenho de higiene pessoal, porque eu realmente não tenho onde colocar. Então, eu coloquei ali no cantinho, atrás do papel higiênico, aqui é um sabonete que eu coloco, então desconsiderem. Ah tá, por que sabonete tá aí? Uma diquinha bacana também, você pegar sabonetes e colocar que você usa, aí você coloca assim, tem cheirinhos, ó, cortando aqui. Tem cheiros já pra você colocar dentro do guarda-roupa, pra seu guarda-roupa ficar cheirinho, com cheirinho bom. Mas você pode pegar sabonete que você usa, espalhar, e quando você for usando, você vai pegando, aí quando acaba, você vai ter que fazer a compra de novo. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar tudo de novo lá. Aí aqui, como foi que eu separei, gente? É porque eu não tenho espaço, tá? Então, as coisas estão assim, só que assim eu me entendo, por isso que eu falei assim, vocês vão se adequar à realidade de vocês. Aqui é um lençol de solteiro, né, que nem tem um cama de solteiro, se é que era pra um colchão inflável, enfim. Aí aqui são lençóis que eu uso na cama. Em cima desses, por que eu coloquei embaixo? Porque é uma coisa que eu não troco sempre. Em cima desses lençóis, eu coloquei uns vestidos que eu acabo usando em casa, até pra sair. Na verdade. Então, os vestidos que eu fico em casa, às vezes, pra sair. Aí aqui eu vim e coloquei as blusas, também seguindo a cor, ó. Tá vendo? Aqui do lilás eu vim pra esse azulzinho, verdinho, aí vim pra esse verde aqui, até ir pro branco. Chego aqui, são blusas pretas. Isso é blusa tudo de sair, tá? Aí eu coloquei tudo aqui em cima. E aqui são blusas coloridas, que eu coloquei aqui, mas eu nem organizei direito, confesso, essa parte aqui eu só coloquei assim, porque eu não tenho como organizar da forma que eu quero, como eu já falei pra vocês. Isso daqui não é meu, tá? Aqui não, mas não é meu isso daqui. Aí aqui vem duas calças, é uma calça preta, é uma lilás. Aí aqui vem blusinhas de casa, tá? Aqui é de sair e aqui é de casa. Então, aqui são blusas pretas de dentro de casa, aí vem uma cinza e uma lilás. Basicamente é isso. Eu tenho mais. Tá na gaveta, eu vou mostrar pra vocês. É uma coisa que eu ainda vou dar uma olhada se eu organizo melhor, confesso pra vocês. Mas como é que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês a realidade. Eita! Vamos pra lá, pra outra parte. Ó, mais cabides e aqui são vestidos todos curtos. Então, aqui vamos lá. Seguindo o mesmo padrão de cabides, seguindo a questão das cores, eu coloquei esse vestido cinza. Dentro dele, porque é assim, eu não tenho espaço. Mesmo que eu quisesse colocar mais cabides, eu não tenho onde colocar. Então, por isso que tem cabides, que tem mais de uma peça de roupa. Não, eu não quero dessa forma. Eu quero, tipo, uma peça e um cabide. Sou dessas. Mas eu não vou comprar mais cabide porque eu não tenho um guarda-roupa maior pra fazer isso. Então, tá? Só pra deixar aqui também um destaque pra vocês. Aí eu coloquei esse vestido de oncinha dentro, porque como esse vestido, ele é... ele é liso, eu vou ver esse aqui, eu já vou saber que vestido é esse. De onça é o único que eu tenho também estampado. Aí eu gostei de colocar ele ali dentro. E aqui, aí eu venho tipo com esse azul de listrinhas, né? Aí vem pra esse tipo quadriculado também, que segue um azul escuro. Aí vem pra esse mais... esse azulzinho também mais estampado. Aí aqui vem um super colorido. Tem outro colorido aqui, dobradinho. aí aqui vem quadriculado. Aí aqui também quadriculado. Inclusive tem uma blusa dentro aqui deles, enfim. Aí aqui vermelho. Vocês estão vendo azul. Aí vem pro vermelho. Aí aqui é macacão vermelho. Aí aqui é um vestido. Tomara que caia que ele não dá pra deixar pinturado. Ele tá dobrado no cabide. Aqui são vestidos vermelhos. Estão vendo? É tudo estampado, mas vermelho. Aí foi puxando pro amarelinho aqui. Opa! Aqui tá puxando pro amarelinho. Aí eu vim, puxei aqui pro laranja e o rosa desse vestido. Aí vem aqui pra esse laranja. Tomara que caia. Aqui, inclusive, tá dois tomara que caia no mesmo, tá vendo? Mas eles têm tipo a mesma cor. Se conversam, se conversam eles. Aí aqui vem esse daqui verdinho, que puxei pra esse verdão aqui. Porque esse daqui eu puxei desse daqui, né? Laranja, puxei pra esse. Passei por esse verdão. Aí tem esse verdão também aqui que tem preto. E aí vem que tem um amarelo aqui, gente. Tem um amarelinho aqui, ó. É que esse daqui tem um amarelo. Aí eu puxei pro amarelo e venho com o vestido branco. Acho que vocês estão entendendo, né? Aí aqui eu já aproveitei dos vestidos brancos. Desculpa, gente, por estar filmando às vezes errado. Desculpa. Então, como... Aqui eram os vestidos... Aqui são os vestidos brancos. Eu puxei pras blusas brancas. Umas blusas que de sair, sabe? Eu me pendurei aqui. E... E aqui... São as coloridas. Aí eu... Tem mais de uma também aqui no cabide. Então, quando eu quero um cabide... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, uai. Aí eu pego assim, ó. Eu vejo as peças, assim, que eu tenho a camisa que eu queira vestir diferente. E aí, basicamente, é isso. Sabe? Acho que vocês estão entendendo bem. Aí aqui embaixo tem umas... Necessaire que fala. É necessaire. Tem um algodão. Basicamente é isso. Aí aqui, gente, é assim. Aqui estão blusas de frio de sair e aqui estão blusas de frio de casa. Né? Como agora tá frio, elas estão aqui, bem assim, aparente, porque eu tô usando. Mas, basicamente, é isso. Também é importante que você coloque tudo... Quando tiver na estação de usar, você coloque mais aparente também. Ó, ótima dica. Aqui é uma camisa da... Camiseta da igreja que eu participei de um encontro lá no Rio. E aí, aqui são do meu irmão, que eu gosto de deixar aqui e sempre eu pego uma e uso. Pra matar um pouco a saudade. E aqui é a parte do lençol. Como eu falei pra vocês, galera, aqui não tá em kit. Mas, como eu falei, vou trazer um vídeo mostrando como fazer o kitzinho. É... Acabou que eu acabei lavando os lençóis. Essa foi verdade. E dobrei dessa forma dessa vez. Aí, depois eu falei assim, ah, não ficou bacana, mas eu não quis desdobrar. É, bateu aquela preguiça. Mas aqui eu consigo ver que esses daqui, ó, é o de elástico, o lençol de cima e as duas fronhas que eu coloco juntas. Lençol de elástico, lençol de cima e as duas fronhas. Entendeu? Fácil, gente. É fácil. Ai, Jesus. Deixa eu ir logo que esse vídeo vai ficar longo. Ó. Aqui também tem um restinho de cabide. E aqui são várias peças que eu entendo o que elas são, né? Aqui é um... Tipo, a jardineira. Aqui é macacão, macacão curto. É um macacão super diferente. Aqui é saia. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vai aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui é macacão. Deixa eu... Não sei se tem mais peça. Mas eu consigo entender. Aqui é uma jardineira. Aqui é um macacão curto. Aí aqui é uma peça diferente que eu falei pra vocês. Aí aqui tem saia. Uma saia curta, uma saia longa. E aí aqui veio saia, sabe? Eu dividi. Macacão e aqui saia. E aqui tem essa calça que eu gostei de colocar ela aqui. É a única calça que eu tenho desse modelo. Aqui é uma saia e um cropped. E aqui é uma saia preta. E aqui eu... Eu... Como é que fala? Improvisei. Coloquei cintos, colares aqui. E aí ficou aqui em cima. da onde eu coloco os meus produtos. Tá? Então, só falando rapidamente da organização dos produtos como eu usei. Que isso eu não falei no vídeo. Mas, então, aqui eu coloquei as coisas maiores lá atrás. Aqui, aí eu coloquei dois protetores que eu tenho de corpo. Aí eu vim e coloquei os cremes hidratantes. Tá vendo? De corpo. Aí na frente vim e puxei pra perfume. Aqui é um creme hidratante também. Aqui de rosto eu coloquei em cima. porque eu não tenho muito espaço. Mas... E no banheiro eu não tenho onde colocar as coisas. Aí eu coloquei tudo aqui. Aí aqui, tipo, fica desodorante. É desodorante, desodorante. Aqui é pra limpar a pele. Aí aqui é uma linha de shampoo e condicionador. Aqui, ó. Tudo de cabelo, sabe? Meio aqui, cabelo, cabelo. Isso aqui é de cabelo. Aí aqui veio pra negócio de pé. Só tem um. Coloquei aqui atrás. Negócio de cabelo. Aqui veio um óleo. E aqui veio, tipo, cremes pra mão. Sabe? Aí uns esmaltes. É... Negocinho de cabelo. Reparador de pontas. E um protetor de rosto. Ficou meio assim, tá? Ah, agora vamos pra cá, pra baixo. Ah... Aqui é assim. Aqui é um casaco de frio. Que eu acabei não empendurando. Esse eu dobrei e deixei aqui. Aí tem outro casaco preto. Tem um casaco e uma blusinha preta. E vem as calçadinhas que eu tenho. É... Não tenho... Moro em São Paulo. Só tenho essa quantidade de calça. Alguma coisa errada tem. Tem. Porque eu tenho mais revestido que tudo na vida. Sou periquete, gente. Sou dessas. Aqui tem um chapéuzinho super de frio. Que não tem onde eu colocar. Eu coloquei aqui em cima. Aqui são camisolas. Que, inclusive, eu tô precisando comprar. São camisolas. Eu tento fazer o padrão que eu falo pra vocês. Tá vendo? Agora que eu me lembrei. Tá aqui o casaco. Aí, aqui eu sei que casaco é. Pela dobrinha. Aí tem as calças. Eu fiz uma mesma dobra. Pra eu conseguir ver as calças que eu tenho. E eu sei que calça cada uma é. Primeiro, por causa da questão da cor e tudo. Mas até essa daqui, eu sei quais são. Essas duas pretas aqui. Eu sei qual é cada uma. Porque eu padronizei o meu... A minha forma de dobrar as calças. As minhas camisolas. Também padronizei. Deixei tudo do mesmo tamanhozinho. Tento fazer isso, na verdade. Então, basicamente isso. Aqui um sabonetezinho. Que não faz mal pra ninguém. E aqui, gente. Aqui eu tô sem espaço mesmo. Aqui eu coloquei o short jeans. E aqui é o short de tecido. Tá vendo? Padronizei tudo. A dobrinha. Pra caber eles ali. É isso que eu quero falar pra vocês. Essa organização do meu guarda-roupa. É pro meu espaço. Aqui eu consigo ver. Talvez eu tenha que tirar. Eu vou ver quantos... Eu vou ter que tirar de cima. Pra eu poder pegar um. Entende? Então, eu consigo fazer com que eu não desorganize tanto. Mas tá ali. Eu consigo ver. Apesar de pouco espaço que eu tenho pra quantidade de coisa. Eu consigo ver tudo que eu tenho. Ai, falei pra caramba já, gente. Aqui é roupa íntima, gente. Como eu falei pra vocês. Eu não tenho espaço. Então, aqui... Contanete. Tá aqui. Eu não sei porque eu deixo contanete aqui, mas... Aqui são meias. Sabe? Eu tento... Eu tento. Aqui são meias. Aqui são biquínis. Sabe? Que tem coisa de mulher, gente. E aqui são calcinhas. Sabe? E aqui também tem... Shortinho pra colocar embaixo de... De vestido. Top. Eu coloco tudo aqui. Então, organizado? Não tá. Tá tudo dobradinho só. Mas do jeito que eu quero, não tá. Aqui, sim. As toalhas. Aqui é pano de prato. Porque, como vocês sabem, eu não tenho armário de cozinha ainda. Então, os panos de prato eu coloco aqui. Eu também padronizo a dobra. Pra eu ver todos os desenhos. Todos os meus panos de prato direitinho. Aqui é uma saia que eu pulei o carnaval branca, mas é bonitinha. E aqui são as minhas toalhas. Eu faço rolinho. Porque eu não tenho kit, assim, de toalha chique, com toalha de rosto. Então, eu faço os rolinhos. E eu sei o que eu tenho, sabe? Dá pra... Como eu tenho pouca coisa... E aqui são... Como é que fala? Toalhinha pequena e máscara de rosto. Vamos lá, que esse vídeo já tá muito longo, gente. Uai, meu Deus. Ah, a gaveta não quer abrir. Então, aqui é assim. Roupa de academia. Tento padronizar, como vocês estão vendo a dobra, pra eu ver direitinho. Aqui são algumas blusas. Camiseta colorida. Eu tento colocar tudo num tamanzinho, sabe? Acho que vocês estão entendendo. Aqui são coletezinho. E aqui são as camisetinhas, que é crópede. Então, eu tento... Opa. Tento fazer legal. Aqui é uma calça de frio, que eu coloquei em cima de um jaleco aqui. E... Dentro... Embaixo desse jaleco... É jaleco que fala. Ai, nem me lembro. Tem umas camisetas de... De escola. De festa da Bahia. Tá tudo aqui embaixo. É que tá tudo bem organizadinho. Então, é isso. Eu vou vir com a câmera da frente pra finalizar. Então, é isso, gente. Essa é a organização do meu guarda-roupa. Como vocês viram, tipo... Não tá tudo do jeitinho que eu quero. Porque realmente eu sou detalhista. Tá? Mas... É... Eu procuro realmente deixar organizadinho. Eu lavo a roupa. Eu pego os montinhos. Dobro. Guardo novamente. Eu realmente sou assim. Sou meio chata pra organização. Então, assim... Se você não é tão detalhista como eu... É... A intenção é que você tenha, pelo menos, um caminho a seguir. Sabe? Não precisa fazer igual o meu guarda-roupa. Até porque, como eu falei pra vocês... Essa é a minha realidade. Eu gostaria que tivesse muito bem mais dividido. Mais organizado. Mas, infelizmente, eu não tenho espaço. Esse é o tamanho do meu guarda-roupa. Então, você... Pro seu guarda-roupa. Pro que você tem... Você vai tentar organizar. Porque é uma coisa que fica prática. Não é só visualmente ficar bonito. É bonito. Se abrir, ver um monte de cabide. As roupinhas. Tudo separadas por cor. É lindo. É maravilhoso. Só que a minha intenção maior é ficar melhor. Pra mim. Pra eu não estar bagunçando. Pra eu poder estar usando mais roupas. É... E pra... É... Não estar bagunçando. Sabe? Ficar mais prático. Mais fácil. Essas coisas. Essa é a intenção. Não é só ficar bonitinho. Não, né? É ficar também fácil de... Pegar uma roupa. De colocar pra guardar. Então... É isso. Só pra deixar... Deixar bem claro aqui. Gente, eu não fiz nenhum curso. As dicas eu tô dando porque é o que eu faço. Ah... Um tempo atrás eu pesquisei sobre isso. Tipo assim... Como dobrar a camiseta. Foi até o tempo que eu era casada. Como dobrar a camiseta. Como dobrar a camiseta regata. Como dobrar shortinho. Como dobrar calcinha. Eu pesquisei essas coisas. Eu faço igual eu vi? Não. Porque eu adequei pra minha realidade. Então eu quero que você faça isso. Adeque. Né? Esse é um caminho que eu dei pra você. Que você adeque pra sua realidade. Pro tamanho do seu guarda-roupa. Pra espécie de roupas que você tem. Pra forma que você acha melhor dobrar. Mas que você fazendo, né? Tudo ali um... Um padrão. Fica organizadinho. Fica bonitinho. Fica mais fácil. Então essa é a intenção. Só pra deixar claro aqui. Como eu falei. Não fiz curso nenhum. Eu faço... Se é certo lá pela personal organize. Não sei. Né? Mas eu sei que pra mim ficou funcional. Ficou bom. Ficou gostoso. Ficou do jeito que eu gosto. Ficou bonito. Então o importante é isso. Ficar bom pra você. Aqui é só um caminho. Repetindo. Só um caminho. Pra vocês terem uma ideia assim. De como deixar mais legal. Mais organizado seu guarda-roupa. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo. Vamos parar de conversar? Bom. Como eu sempre digo. Se você gostou desse vídeo. Deixa like aí. Tá? Deixa aquele like legal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E também não esquece de deixar seu comentário. E de compartilhar. E também. Eu agora tô pedindo pra vocês me seguirem nas redes sociais. Tá? Aqui na descrição do vídeo. O link do meu Facebook e do meu Instagram. Então vai lá. Clica. E me segue. Que eu sempre tô postando fotos. Babados. Fotos. É... Eu posto meu dia a dia. Lá é um pouco diferente. Sempre tô lá dançando. Brincando. É bacana. Então vai lá. É isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.